Uma kitnet localizada no bairro Módulo 3 teve um princípio de incêndio que por pouco não resultou na destruição total do imóvel. O corpo de bombeiros foi acionado e combateu as chamas, como nos revelou o soldado Jacobo. Foi uma ocorrência que entrou aí pra gente por volta das 10 horas e 20, né, do dia de hoje, onde uma senhora, a solicitante, ligou aqui no quartel desesperado informando de um princípio, até então um princípio de incêndio no seu apartamento, ali próximo ao estádio no bairro Módulo 3. A guarnição de imediato deslocou pro local, né, chegando no local foi feito, realizado lá o desligamento da energia do residencial e então combatido o incêndio. O incêndio ficou concentrado em um ar-condicionado, mas já estava começando a se espalhar pela casa, né. Já tinha atingido já a parte do forro, né, por sorte era um forro de gesso, que evitou a proliferação do incêndio e também no desespero, né, da solicitante, ela acabou esquecendo uma panela no fogo aí que também já estava próxima a causar aí um outro acidente, né, um outro incêndio. Mas a guarnição conseguiu atender com êxito aí a ocorrência e evitou maiores prejuízos. Então, assim, faça manutenção, verifique a fiação, não vá fazendo ligações na mesma rede, entendeu? Às vezes a pessoa vai colocando T e aí acaba sobrecarregando, né, e aí vem a causar incêndio. E o ar-condicionado aí está fazendo as devidas manutenções, né, as limpezas do aparelho. Um alerta, né, o que a gente vê aqui, tem um princípio de incêndio, tem um curto-circuito na sua casa? Primeira coisa, desliga o padrão. Às vezes a pessoa liga aqui desesperada, né, e nem se atenta, que se ela fizer simplesmente desligar o padrão, ela já pode estar aí encerrando o incêndio.